A tão aguardada obra da travessia no cruzamento da BR-364 com a avenida 15 de novembro no perímetro urbano do município de Ouro Preto do Oeste está prestes a se tornar realidade conforme informações da assessoria de imprensa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. Os profissionais de imprensa da referida autarquia informaram por e-mail a um site local que os técnicos do DENIT estão trabalhando na elaboração do edital da travessia com previsão de lançamento da licitação ainda no primeiro semestre deste ano. Embora questionados sobre os valores e detalhes específicos da obra, a assessoria informou apenas que os técnicos ainda estão trabalhando na elaboração do edital e possibilitando adiantar mais detalhes no momento. A concretização desta obra tem o potencial de melhorar significativamente a segurança viária e facilitar o fluxo de veículos em um trecho onde ocorrem frequentes acidentes, incluindo com óbitos e até diversos feridos graves. A expectativa é de que a travessia traga benefícios significativos para a comunidade local, melhorando a mobilidade urbana e reduzindo o número de acidentes e sinistros. Em razão do grande descrédito por parte da população devido aos anos de promessas feitas por diversos políticos, a dúvida ainda paira no ar. Será que finalmente esta obra será realizada? Com imagens de Alex Jacques e de Oliveira para o jornalismo da SIC TV.